Amor, faz uma base de funk pra mim Não, cê é louco, tá até me desrespeitando Base de funk essas horas, o maior sono Amor, se você fizer a base, hoje vai rolar um cozinha Me fode, me fode, vem 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 Fode, vem, fode, vem Fode, 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 vem Eu sinto na tua piroca e faço tu gozar também Eu sinto na tua piroca e faço tu gozar também Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, 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 fode Me fode, me fode, 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 fode Me fode, me fode, 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 vem Fode, 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 fode com jeitinho Fode com jeitinho Seta, seta, seta no jeitinho Quica, quica, quica no jeitinho Seta, seta, seta no jeitinho Você quer que te chama de quê? Fala na chachorra Você quer que te chama de quê? Fala na chachorra Você quer que te chama de quê? Fala na chachorra E aí mano Rick TDA? Pra mim deu uma espica danada Amor, faz uma base de funk pra mim Não, cê é louco, tá até me desrespeitando base de funk essas horas, mó sono Amor, se você fizer a base, hoje vai rolar um cozinho Vai me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Fode, vem, fode, vem, fode, 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 fode Eu sinto na tua piróquia, faço tu gozar também Eu sinto na tua piróquia, faço tu gozar também Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, 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 fode Me fode, me fode, 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 fode ... VOCÊ QUER QUE SE CHAMA DE QUE FAZ , CORRA VOCÊ QUER QUE SE CHAMA DE QUE FAZ , CORRA